E, Bap, eu tenho que tocar em alguns assuntos importantes com você e que muita gente comenta, mas, sinceramente, eu nunca ouvi você falar sobre e gostaria de aproveitar a oportunidade. Você foi uma das lideranças importantes da Chapa Azul que transformou a história do Flamengo, que reconstruiu o Flamengo. E hoje, 2024, a gente vê que este grupo se dividiu. Muita gente está com você, outra parte seguiu um outro caminho. Por que aconteceu isso? Por que a Chapa Azul, as pessoas não ficaram juntas e foram criando outros grupos? Vamos lá. Quando eu olho para quem me apoia este ano, eu te diria que 90% de quem estava junto em 12 está com a gente. A maioria esmagadora está conosco. É integralidade do grupo lá de 12? Não. Por quê? Porque o mundo muda, a gente muda, as circunstâncias de vida fazem com que a gente acabe interpretando de maneira diferente. Outro dia eu ouvi uma piada ótima, o cara fala, se você tivesse dois apartamentos, você dava um para o partido? Dava. Se tivesse duas lanchas, você dava um para o partido? Dava. E duas galinhas? Não. Por quê? Porque eu tenho duas galinhas. Então, muitas vezes na vida, quando você não está diante do fato, é mais fácil você dizer que você é contra ou a favor de algumas coisas. Quando você está ali frente às circunstâncias, você acaba vendo as coisas de uma forma diferente. As pessoas têm direito de mudar de opinião. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o mundo muda. E muitas vezes a gente não muda tão rápido quanto o mundo. Então, eu entendo que é natural você concordar em discordar. Você acaba tendo visões diferentes para o futuro. Você imagina quantos casamentos de pessoas queridas que viveram 20, 30 anos juntos e de repente elas separam. Vários. Vários. Por quê? Nunca é uma coisa só, João. São pontos de vista diferentes, momentos diferentes de vida. Eu acredito que, analogamente, é a mesma coisa que acontece no clube. É a mesma coisa que acontece no clube. Quando eu entrei para a política rubro-negra em 2009, 2010, o padrinho do meu único filho homem era eleitor e apoiador da Patrícia. Patrícia Amorim. Patrícia Amorim. Tivemos em lados opostos. Hoje estamos do mesmo lado. Eu brinco com ele e digo, finalmente você viu a luz e veio para o lado certo da força. E ele diz, e eu entendo, ele disse, olha, eu tinha uma relação de dívida e de gratidão com a Patrícia e eu não me sentia à vontade de abandonar ela num momento tão delicado. E eu acho nobre da parte dele. Então, eu entendo que a vida, às vezes, quando a gente tira uma foto, a pessoa aparece de um jeito. Quando a gente olha o filme, o filme tem uma dinâmica diferente. Eu acho que o filme da vida vai fazendo a gente, eventualmente, tomar caminhos diferentes. Não faz de você necessariamente inimigo, mas em alguns momentos da história pode fazer com que você seja adversário, especialmente quando se trata de política ou política de clube, onde você pode ter pontos de vista diferentes. Então, eu entendo que isso é natural. É legítimo. Acontece. Sim, faz parte da vida. Por favor, nos diga quem lhe apoia, que era da Chapa Azul e também outros apoios importantes. É uma lista grande de apoiadores que você tem. Ah, tem um mundo de gente. Eu te diria que daquele grupo básico de 2012, você tem gente que o rubro-negro, em geral, não conhece, porque são pessoas que ajudaram muito por detrás das senhas. São descrampos. Rômulo Dias, que era presidente da Cielo. Rubem Osta, que era presidente da Visa, que está com a gente. A gente tem o apoio até hoje do filho do Langone, do saudoso Langone. O filho dele está com a gente. Você tem o Cláudio Bracovini, que está conosco agora. O Rodrigo Tosch, que é companheiro de Primeiríssima Hora. Você tem o Paulo César Pereira, que era vice-presidente dessa gestão até há pouco tempo. Você tem gente que depois... Você tem o Michel Assef, que foi vice-presidente da primeira gestão conosco. Você tem o Alexandre Pova, que foi vice-presidente no início com a gente, com a gente. Você tem o Ricardo Lomba, que estava no primeiro mandato conosco. Você tem o Pedro Iotti com a gente. Você tem o Flávio Willemann, que foi o primeiro vice-presidente. Então, nós temos muita gente conosco. Daquele núcleo básico, talvez a única pessoa que não esteja conosco hoje, daquele núcleo básico, seja o presidente do clube. Os demais estão. Os demais estão. Então, eu entendo que ao longo do tempo estivemos todos do mesmo lado. Não. Houve uma cisão em 15, por uma questão conceitual. Mas é interessante que, com o tempo passando, e quando a gente olha o momento que a gente está vivendo, nós estamos talvez na eleição mais importante da história do Flamengo. Porque lá atrás era uma questão de SOS Flamengo, salvação do Flamengo. Agora, o tombo que a gente toma na vida é de acordo com a altura que a gente está. O Flamengo ficou grande demais para regredir. O Flamengo tem que seguir em frente, tem que continuar crescendo. E esse conjunto de pessoas que estão nos apoiando agora, isso nos enche energia. Eu podia ficar aqui meia hora falando de nomes, que eventualmente a torcida não conhece, mas de dentro da política rubro-negra. Mas são muito importantes. São absolutamente importantes. Você pega o Antônio Alcides está conosco, o Gustavo Fernandes está conosco, o Carlos Henrique está conosco, o Emílio Abib está conosco. Enfim, um sem número de ícones rubro-negros. Um Hélio Ferraz, que foi presidente do Flamengo, está conosco. Então, muita gente boa está nos apoiando. O que nos enche de energia. Sem contar um exército de pessoas que são ilustres, anônimos, mas que trabalham como se fossem gigantes dentro do clube para um Flamengo cada dia maior e melhor. Isso me enche de energia e de garra e de gana para construir um Flamengo cada dia maior, João. Perfeito. Então, vamos lá.